Valeu meu sentimento Encontros ao luar Em meio a madrugadas Torcemos por viradas Nos transformou em contos Histórias pra contar Foi tão bom mergulhar Para o céu no horizonte Ah, meu desejo constante Sinto a paixão em meu ser Enfim fazer valer Tantos beijos pra dar Em tão curto momento Mas multiplico esse tempo Cenas de raro esplendo É lindo o nosso amor Valeu meu sentimento Valeu, valeu meu tudo ou nada Valeu, valeu todo momento Encontros ao luar Em meio a madrugadas Torcemos por viradas Nos transformou em contos Histórias pra contar Histórias pra contar Mas multiplico esse tempo Mas multiplico esse tempo É lindo o nosso amor 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 É lindo o nosso amor